Michael Douglas apresenta, homenagem aos 10 anos do TubeKid. E aí, meus grandes amigos do YouTube! Aqui é seu anfitrião, Michael Douglas. Meus amigos, nesse ano de 2016, eu estou tão feliz, sabem por quê? Vocês conhecem um canal infantil no YouTube chamado TubeKid? Hoje, era exatamente isso sobre o que eu ia falar para vocês. Nesse ano, esse canal está completando 10 anos! 10 anos de existência, 10 anos de canal do YouTube, 10 anos de carreira infantil, 10 anos de tudo! E esse canal é criado por dois grandes feras do YouTube que fazem vídeos infantis. Um publicitário chamado Francis Monteiro e um desenhista chamado Paulo Zola. E para comemorar esses 10 anos, deixo eu ver para vocês uma singela homenagem que eu inscrevi para um vídeo deles, para homenageá-los. Há 10 anos atrás, um publicitário e um desenhista, que são amigos há muito tempo, que já tinham trabalhado em outras coisas de entretenimento, descobriram que um dos grandes portais da internet, chamado Google, criou um portal para todas as pessoas postarem os vídeos que elas quiserem, chamado YouTube. Um se chama Francis Monteiro, cantor, compositor, músico, publicitário, que já tinha feito trilhas para as grandes marcas comerciais, como Duchas Corona, Carrefour, Docito, Agromarque e programas como Domingão do Faustão. Outro se chama Paulo Zola, desenhista, quadrinhista, que faz parte de uma grande família de desenhistas, que faz animações para qualquer coisa, CD, ROM, televisão, as que são iguais às grandes produções americanas e até mesmo em 3D. Assim que eles assinaram um contrato de exclusividade com o Google, eles se inscreveram no YouTube e postaram um dos famosos vídeos que eles já postaram, chamado As Pererecas Sapecas. E com o sucesso das Pererecas Sapecas, anos depois, surgiu outro sucesso, Pulguinha na Cueca do Vovô e depois Quem Mora na Casinha. Na época, o canal era com os nomes dos criadores, mas só a partir de um vídeo, o canal passou a se chamar Tube Kid. Estes são os momentos históricos do Tube Kid. Em 2011, 100 vídeos no ar. Em 2013, 100 milhões de visualizações. Agora, em 2015, 100 mil inscritos, com direito à placa de prata. E esse ano de 2016, 10 anos de canal do YouTube. E com esse sucesso absoluto, Francis e Paulo foram contratados pela gravadora Soul Up e atualmente pela Europa Filmes para lançar seus DVDs com as melhores músicas do canal. E não é só o Francis que faz as músicas. A esposa Alcione Menegais e os filhos Thiago, Gustavo e Mites também participam. Atualmente, o Tube Kid é um dos melhores canais do YouTube no Brasil. E com esses 10 anos, temos muito para comemorar. E assim como eles falaram no centésimo vídeo do Tube Kid, que é o dos 100 vídeos no ar, também estamos sem palavras para agradecer ao Paulo Zola e ao Francis Monteiro por fazerem alegria às nossas crianças de todo o Brasil. Por deixarem as crianças indormíveis, não ficarem um dia inteiro sem ver seus vídeos. Estaremos sempre juntos, se precisarem. Porque vocês sempre estarão nos corações das crianças, dos jovens, dos adultos e dos velhinhos e das famílias de todo o Brasil que assistem os seus vídeos no YouTube, no mundo todo. Viva o Paulo Zola! Viva o Francis Monteiro! Viva o Tube Kid! Hehehehehe! Bem, era o mínimo que eu podia fazer para homenageá-los. Mas, porém, o Francis e o Paulo devem estar me assistindo nesse momento. Mas, eu só queria dizer que não foi a minha intenção fazer essa homenagem. Era apenas para comemorar o quanto eles fazem por todas as crianças de todo o Brasil. E muito obrigado por serem um referencial nas nossas vidas, das crianças. Bom, tanto no meu canal, vocês têm que se inscrever no canal Tube Kid, pois se vocês se inscreverem nesse canal Tube Kid, vocês estarão ajudando o Paulo Zola e o Francis Monteiro a comemorarem com sucesso os 10 anos do canal e também a chegarem a 1 milhão de inscritos com direito à placa de ouro do YouTube. Bom, esse foi mais um vídeo no meu canal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se, que é o mais importante de tudo. Valeu, tchau, até o próximo vídeo e feliz aniversário Tube Kid! Hehehe!